No segundo jogo da noite, a equipe União São Jerônimo enfrentou a equipe Coab e aos 11 minutos e 11 segundos do primeiro tempo, o atleta Pedro Henrique Ferrari abre o placar para a equipe Coab. Final de jogo, Coab 1, União São Jerônimo 0. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram a partida. O jogo foi bom, o jogo não foi ruim. Eu acho que só precisa mais, quanto a questão tanto da mesa como dos árbitros, eles explicarem melhor, não que a gente não entende, mas tem hora que você fica perdido, tanto meu jogador como jogador adversário. Eu não concordo com algumas faltas iguais a essa aqui, era meu adversário, mas sem explicação a gente vai ter uma hora que a gente não joga mais futebol, porque tudo é motivo para a que está na regra, na regra e essa regra só é emitida na hora. Então eu tenho essa indignação quanto a isso, mas o jogo foi bom. Estamos de parabéns, a organização também não está mal, está bom, o jogo está bom. Uma estreia complicada, né? A gente vem participar pela primeira vez, a Coab, geralmente ela só participa no campeonato de futsal. E os meninos pediu para participar, a gordinada é tudo nova, no máximo o meu goleiro, que é um experiente, que eu coloquei para dar uma equilibrada na equipe. Estresse sempre é complicado, né? Nervosismo se for da pele, mas assim, parabéns da equipe adversária que veio para jogar bola, minha equipe também entrou para jogar bola. Mas assim, eu elogio o secretário de esporte, o professor Kixalita, o Erasmo que está organizando o campeonato, mas essa arbitragem é muito complicada. Eu não consigo entender por que sempre é esses árbitros. Eu já fui três vezes expulso por eles em outras competições, provavelmente eu vou ser expulso de novo, porque você não consegue entender qual que é a justificativa que eles apitam. Tudo eles reclamam. Gente, tem que entender, quem faz o espetáculo é as duas equipes, não é o árbitro. O árbitro está aqui só para conduzir a partida. Mas o demais foi uma excelente partida, o campo molhado complicou um pouco os meninos da minha equipe para jogar o jogo, mas graças a Deus a gente saiu com a vitória. Agora, o que muda no time para o próximo jogo? No próximo jogo a equipe vai vir completa, faltou quatro jogadores ainda. Acredito que com o decorrer do campeonato eles vão ficando um pouquinho mais cascudos. Apesar de serem crianças, tem crianças ali na minha equipe que têm 15 anos de idade. Como eles não são acostumados a jogar só o site, só o futsal, com o decorrer da competição vai ficando mais cascudos. A gente colocou isso pela primeira vez para pegar uma experiência. Mas é claro, o objetivo sempre é o mesmo. Mas eu acredito que com o decorrer da competição a equipe vai cada vez se fortalecer mais e a gente vai poder brigar pela parte de cima.